Niman hao! Vamos aprender alguns vocabulários da Copa. A primeira expressão é cantar o hino nacional e fazer o juramento, que em chinês é 唱 é cantar, 国歌, hino nacional, 宣示, fazer o juramento. 唱,国歌,宣示. A segunda expressão é 中场,休息. 中场 é no intervalo, 休息 é descansar. Então os dois juntando significa fazer intervalo, dar intervalo. 中场,休息. A terceira expressão é 出力, 上元, 出力, 上元. 出力, significa tratar, cuidar, 上元, os feridos, né? 出力, 上元. A próxima é substituto. É tipo, tipo, tipo. Juiz é cai-pan, cai-pan. Empate é ta-ping, ta-ping, ta-ping. Prorrogação é jia-shi sai, jia-shi sai. Jia de acionar, shi de tempo, sai de competição, de jogo. Por último é pênalti Que é E aí, vocês aprenderam? Gostaram do vocabulário? Estão acompanhando os jogos? Conta pra mim aqui nos comentários Zaijian